Beleza, quem fala é o Raylan, estou aqui pra mostrar a vocês que eu, o vídeo aí, botei no canal, que é hoje, viu? E hoje nós vamos fazer uma coisa, nós vamos ver a nossa cidade como é, viu? Vamos lá, e também bota o arco, perfilando hoje. Não vai ser tão bonito, mas é um pouco lagado, é ruim lagado, né, galera? Ali, aqui, aqui não tem casa, sim, aqui mora todo mundo, aqui mora todo mundo, aqui mora todo mundo. Ó, uma moto, um bar bonito, esses negócios aqui, ó, 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 esse negócio aqui é um grade, vocês que não sabem, vai conhecer, ó, isso é um grade. Não deixa não chover nada, mas o celular não deixa mais assim, ó, e até, já, suspiro, já tá, até chovendo, tá chovendo muito pouco, já tá chovendo um pouquinho, né, galera? Ó, 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 lá, ó, com aquela motocca, é muito boa, chichota, chichota, eu sei, mas assim é tudo massa. Mas, é isso, isso. Olha, tá nascendo um bocadinho e pronto, a gente tinha nascido isso. Isso era tão pequeno, pequeno e tão pequeno. Ele viu, morda a água. E, ah, tô bem. Do campo tá nascendo grama. Não é? Até ali, até lá, isso tem que morrer. Pô, fechar pra não molhar a cama. Não é? Pra não molhar a cama, mais um lá. Ó. Ali é o bloco 7. Ali é o bloco 7, ali, ó. Ali é o bloco 7. Aqui tá aquela manhã, essa aí, não é? Aquela dona Chica. E ali é bloco... Não, ali é bloco 8. Ali é bloco 6. Ali, ó. Ali é bloco 6. Aqui que eu tô, é bloco 10. E... E lá... E lá... E lá... Que todo mundo mora aqui, né? E até o último, tá? Valeu, galera. É isso mesmo. Valeu. Fui. E aí... E aí...